De mim vem o vosso fruto. Palavras do livro de Oseias, escolhidas como lema da ordenação episcopal de sua excelência Rafik Narra. A experiência da minha vida. Deus dá os seus frutos, ou seja, não sou eu que faço as coisas. Devo dizer sim, devo ser fiel, perseverante, mas é Deus que abençoa e dá os seus frutos. A cerimônia ocorreu no local onde a Virgem Maria disse o seu sim ao plano salvífico de Deus, na Basílica da Anunciação em Nazaré. É uma alegria para a Igreja de Jerusalém e o seu novo bispo, Dom Rafik Narra, ser sagrado aqui na Basílica da Anunciação em Nazaré. Ele reside aqui, tem um amor pela Santíssima Virgem e pelo lugar da encarnação. É muito bom que a ordenação... É muito belo que a ordenação tenha sido aqui em Nazaré, no lugar do sim de Maria. De alguma forma, o sim do novo bispo é também acompanhado pela graça, intercessão e benevolência da Mãe de Jesus. Dalla graça, da intercessão e da benevolência da Mãe de Jesus. A celebração foi presidida por sua beatitude, Pierre Batista Pizzaballa, na presença de demais autoridades religiosas. Em sua homilia, o patriarca latino de Jerusalém disse, Hoje também você está unido à missão de Pedro e dos apóstolos, de ser a primeira testemunha do ressuscitado. E só uma coisa te será perguntado, antes da tua unção. Você o ama realmente? A sua missão será continuar a servir a Igreja de Jerusalém em Israel, especialmente na Galiléia, uma sociedade muito diversificada, onde existem muitas realidades diferentes e ele conhece muito bem essas realidades. Será capaz de a servir bem. Dom Rafik Nara é da Diocese de Paris. Conheci-o lá como seminarista e depois como jovem sacerdote. A minha presença aqui é para lhe trazer a proximidade da Diocese de Paris, que está encantada com essa consagração episcopal ao serviço da Igreja. Amigos religiosos e cristãos locais vieram prestigiar a cerimônia, que é rica de significado. Após a liturgia da palavra, a bula papal é lida aos presentes e ao canto da ladainha. Em um momento da celebração, os bispos impõem as mãos na fronte do eleito e um óleo é derramado em sua cabeça. E também sobre ela é colocada a Bíblia, sustentada pelos diáconos. Em seguida, o bispo ordenado recebe o anel, a mitra e o báculo de pastor. É comovente. Nos conhecemos quando eu tinha 18 anos e agora tenho um pouco mais de idade. É particularmente comovente. Me esforcei para que a minha voz se mantivesse firme quando fiz os comentários da celebração. É lindo. É lindo o caminho de Rafik. Conheço porque foi nosso pároco e depois vigário da comunidade católica de expressão judaica. E ambos fomos membros do conselho litúrgico para traduções na mesma comunidade. É de lá que o conheço. Deus o abençoe. Hebreus-speaking Catholics. So that's where I know him from. I wish him all of God's blessing.